Tá gravando? Sim! Ah, ok, então! É, eu vou avisar também as meninas aqui e eu vou dar uma olhada lá no quintal, tá bom? Muito obrigada por avisar! Um abraço! Tchau, tchau! Você não vai acreditar! O que foi? Vou ter que explicar agora pra você e pra minha irmã! Lyra, você tá aí? Tô, tô aqui bem! Tá prestando atenção? Tá prestando muita atenção, irmão! Mano, eu vou contar pra vocês! O que? O negócio que acabou de acontecer ali! O que? Calma aí, deixa ele ir embora! O segurança acabou de bater ali no interfone, apertou a campainha, eu atendi! E ele deu simplesmente um recado muito assustador, irmã! Telo! Vamos ali! Tá! Vamos lá! Rápido, vamos pra fora! Eu vou ter que te contar, irmã! Ó, presta atenção! Cuidado! Presta atenção! Tá! O segurança veio! E falou o seguinte! Eu quero que você e a produção prestem atenção! Tá! Tá bom! Falou assim! Oi, tudo bem? Eu gostaria de falar com a Larissa! Aí eu peguei e falou! Eu falei assim! É ela mesmo, né? Você não vai acreditar! Pegou e falou assim! É que a vizinha aí, da casa do lado, disse que viu um homem no seu quintal fazendo umas coisas estranhas e ele tem toca, toca e roupa tudo escura e como tá calor, ninguém tá usando roupa de frio e toca pra tampar a cara. Aí, o segurança pediu pra mim verificar se é verdade que tem alguém aqui no quintal de casa! Tê, viu? Ai, irmã! Eu tô com muito medo! Que tem um homem aqui na casa sua, aqui no quintal! Então, irmã, a vizinha avisou lá na portaria, tipo assim, a vizinha chegou lá na portaria e falou que tem alguém no quintal aqui da minha casa. Aí falou a quadra e o lote e o nome aqui da minha rua. Aí ele veio de moto e falou pra mim olhar. Tê, então vamos lá olhar, irmã! Porém, irmã, o quintal da minha casa é esse daqui, ó! Não tô vendo ninguém aqui no meu quintal, ó! É esse quintal que é! Você tá vendo alguém no meu quintal? Não! Aqui que é o quintal! E lá no corredor! Vamos dar uma olhada ali de novo no corredor? A gente precisa olhar de novo. Tô tirando um pergente e tudo errado! Nossa! Ele ligou, ó, pra mim, ó! Agora, aqui, a campainha! Esse negócio tava aqui, prim, prim! Aí eu peguei, eu atendi e daí foi que falou a notícia pra mim. Peraí, então vamos olhar bem, irmã! Peraí! O quintal, irmã, é aqui... Não tem nada aqui, Laira! O quintal é aqui e tem dois quintal, um quintal lá dentro e um quintal aqui. Será que tem outro quintal que tá falando? Eu acho que sim! Eu acho que tem outro quintal que é pra lá! Pra lá que é outro quintal! Verdade! Tem aonde fica a plantação, a floresta! Tem aonde fica a plantação mesmo, irmã! Tem aonde fica a floresta, é muitos matos! Aqui tem pouco mato e lá não é mato! Lá não tem mato lá, mas lá tem mato! Nossa, irmã, eu não tô entendendo nada que você tá falando! Gente, eu não entendi quase nada! Ai, caramba! Então a gente vai descer a escada agora e vamos olhar lá na floresta que tem aqui! Plantação, árvore, de manga, de abacate, maçã... Então a gente vai lá na floresta agora e vai olhar nesse quintal, né? É, a gente vai olhar nesse quintal mesmo! Eu acho que foi lá, né? Eu acho que foi lá mesmo! Que a mulher da vizinha falou! É, eu acho que foi lá mesmo, irmã! Então vamos, porque aqui tá muito sol! Vamos por aí mesmo! Vamos aqui! Vamos voltar de novo por aqui! Ô, Laira! Lá é o quintal! Verdade! Lá é a continuação do quintal, né? Lá é a continuação do quintal! Nossa! Isso é verdade! O que você acha, produção? Ai, Larissa, eu tô achando muito estranho, tá? Porque tá muito calor! Como que vai ter alguém aqui, sendo que a gente não ouviu nada, ninguém entrando? Eu também achei estranho quando a portaria ligou, porque não tem nada, Laira! Não tem nada! Você ouviu algum barulho? Eu não ouvi, porque tem um muro lá, e daí não dá pra as pessoas pular, que tem um negócio lá, não dá pra as pessoas pular! Laira, você tá falando coisa errada! Lembra aquela vez, produção, que você gravou? Verdade! Tava pulando o muro dali, né? Pularam já o muro! Nossa, verdade, Larissa! Mas, será que foi esse quintal dessa casa aqui mesmo? Porque tem um monte de casa grande, que parece que são iguais! Verdade! Mas já pularam o muro aqui da minha casa, lembra? Pularam mesmo! Eu lembro muito bem que pularam! Era um homem estranho ainda que pulou, eu lembro! Eu também lembro! Mas por que que você falou que não dá pra pular? Dá sim, Laira! É mesmo, mas... Você esqueceu? Eu esqueci, mas tem dois! Tem um muro grande e tem um muro pequeno! Ah! Ô, produção! Oi! Você acha, então, que erraram de casa e não é aqui que tem nada estranho? Sim, eu acho que não é aqui, porque é impossível, entendeu? Eu sei que lá é perigoso, mas, tipo assim, depois daquele dia a gente não ouviu mais nada! A gente não teve nenhuma pessoa estranha entrando aqui dentro da casa, né? Laira, então vamos dar uma olhada? Vamos! Pra ver se não tem mesmo, né? Sim, vamos dar uma olhada! Gente, ó, vamos caminhando devagar e eu vou começar a espiar, porque tem uns buracos aqui entre os pinheiros, que são a árvore aqui de casa, que o que que eu vou fazer? Aí eu vou começar, tipo, a espionar, sabe? Então a gente vai bem devagar, que eu já tô suando, tô ficando nervosa, sempre quando entra esses assuntos, eu fico muito nervosa, sabe? Não dá pra enxergar nada, nada, através desses pinheiros, Laira! Tenta ver lá se você vê alguma coisa nesses buracos! Deixa só a minha irmã ir lá! Entra aí debaixo da rede, irmã! Vê certo, irmã! Ó, agacha, vê se tem alguma coisa! Quê? Tem alguma coisa? Sim, tem um negócio ali com um porto branco! Pera aí, Laira! Não acredito que ela viu! Como? Laira, que negócio é esse? Que tamanho que é esse negócio? Esse negócio é muito grande! Nossa, pera aí então! Que estranho, gente! Sua missão, você não esqueceu nada lá, né, Larissa? Quando você tava indo pegar a manga? Não, eu esqueci nada! Sério? Mas tá pra onde? Qual lado que tá esse negócio? Tá desse lado! Tá pra lá? Sim! Então, quer ver? Eu vou descer a escada aqui devagar! A minha irmã disse que tem alguma coisa no quintal! É! Né? Sim, eu disse! Tem mesmo? Tem! Ai, pera aí, eu tô ficando nervosa! Eu também tô, gente! Gente do céu, tem alguma coisa no quintal! Não acredito! Também não, irmã! Mano do céu, não tô acreditando num negócio desse! Eu tô muito brava já! Então, quer dizer que a vizinha viu! Mano do céu! A vizinha falou que viu um homem no meu quintal! Eu não tô acreditando! Laira, fala de novo! Você viu alguma coisa no quintal? Eu vi! Mas tá pra lá! Tá pra onde? Tá pra lá! Então, vai! Deixa eu descer aqui na escada, gente! Larissa, pera! Cuidado! Porque você não sabe o que pode ser! Eu vou por aqui, então! Eu não vou descer a escada! Porque se tiver alguém lá mesmo, aí eu já entro por aqui! Que tem um esconderijo, né, Laira? Sim! Não é melhor? Você tem um esconderijo, já! Pera aí! Vamos por aqui, então! Nossa, Laira! Eu fui gravar você! Tinha um negócio branco! Onde? Ali, atrás! Calma aí, gente! Eu vou ver daqui, ó! Meu Deus, Laira! Eu vi! Eu vi! É o que você viu! Vê lá! Deixa eu ver! É mesmo! É o que eu vi! É isso que você tinha visto? É isso que eu tinha visto! É uma casa! É uma casa! Mano do céu! Tem uma cabana! Aqui no meu quintal! Eu não acredito que tenha uma cabana aqui, Laira! Não, irmão! Ainda bem que aquela vizinha falou que tem um negócio aqui! Mas, Laira, ela falou que tinha um homem aqui! Ah, irmã, ainda bem que ela falou que tinha um homem aqui! Mas não tem homem! Eu não estou vendo nada! Ô, gente! Eu não estou vendo nada! Falou que tinha um homem... Espera aí! Mas apesar que não dá para enxergar nada, né? Não! Olha o jeito que é, ó! Olha aquilo lá! Olha, não dá para saber se tem alguém lá dentro ou não! Não dá para saber! Porque tem outro pano! Sim! Nossa, que horrível! Que estranho, Larissa! Sim! Que estranho esse negócio, viu, Laira? É muito estranho, irmão! Eu acho que eu não vou lá perto, não! O que você acha? Eu acho que não, irmão! Irmão, vamos estar lá dentro! Mas, gente! Vocês vão deixar assim, Laira! Essa é a sua casa! Eu sei! Mas eu não estou querendo ir lá! Porque a mulher acabou de ligar para a portaria, né? E falou que tem um homem lá! Por que eu vou lá? Sabendo que pode ter um homem lá dentro? O que eu vou fazer lá agora? Eu vou me trancar! Então, vamos se trancar no seu quarto, irmão! Ah, não sei, Laira! Ah, e agora? E se eu chamar o segurança para vir aqui junto? Melhor! Até parece, né? Ele não vai entrar aqui! E agora? O que a gente faz? Nossa, Larissa! É muito perigoso isso! E eu não vou chamar a polícia sem saber o que tem lá dentro, né? Eu vou! Vamos chamar um homem para tentar tirar isso daqui? Um homem que tira e derrumba tudo e joga tudo para lá? Quem disse? Oxe! Se for para fazer isso, eu mesma faço! Então, vamos fazer isso, Larissa, porque aqui é a sua casa! Eu sei, mas eu preciso saber quem está lá primeiro! Eu não sei com quem eu estou mexendo! Não é assim que funciona! É mesmo! Tem que ter primeiro uma ideia e certeza do que for fazer! Tudo bem? Tchau.